A depressão hoje, por exemplo, é maior, a depressão tá maior do que a dependência química, porque teve uma época que as drogas estavam... Epidemiologicamente a depressão é mais frequente, né, adoece mais, afasta mais as pessoas do trabalho do que a dependência química. Mas assim, a depressão, se você entra num quadro depressivo e você começa a fazer o tratamento desde o começo ali, em um mês você tá apto pra trabalhar, em um mês você tá apto pra fazer qualquer coisa da sua vida. Assim, é eficiente, né, é muito... A depressão se pega no começo ali, dependendo do tipo da depressão, lógico que tem depressão polar, tem depressão pós-parto, tem vários tipos de depressão, mas a gente tá falando assim, a depressão maior, que é a depressão mais comum, né, é a depressão mais prevalente, rapidamente você consegue ter uma vida normal. Agora a dependência química, a pessoa vai ficar o resto da vida tendo que se vigiar. O adicto também é irreversível. É o resto da vida. Então, eu peguei um caso, assim, foi muito triste, assim, até eu atendendo, assim, eu fiquei triste pelo paciente. O paciente tava limpo há 42 anos. Não. É 42 anos sem beber. Tinha bebido ali com 20, 20 e poucos anos. E aí foi no casamento da filha, o genro dele até comprou o champanhe zero álcool, né, pra fazer o brinde, e foi um erro do cerimonial, serviu o champanhe normal pra ele, champanhe com álcool, né, não o normal, né, o champanhe com álcool. E ele, na hora do brinde, ele ficou despreocupado, porque havia toda uma estrutura pra ele não beber álcool, champanhe sem álcool e tudo mais. E ele brindou e bebeu. Na mesma hora ele percebeu. Ele, nossa, esse aqui tem álcool. Aí ele deu pra esposa, a esposa, não é, não, não, não bebe, tá sem álcool. Só que, assim, há tanto tempo sem beber, que eles não ficaram, assim, pensando que ele teve uma recaída, né, ele ficou ali na Coca-Cola e tudo mais, tranquilo. Ele falou que teve algum momento na festa que tava todo mundo na pista de dança, que o buffet tinha até parado de servir. Ele foi pro lugar onde estavam as bebidas, que foi até ele que levou o uísque e tudo mais, ele que deu de presente, ele que levou. E a moral da história, pra encurtar a história, no final ele tinha desaparecido, ninguém achava ele. A chave do carro tava com a esposa, aí foram onde tava a bebida, ele tava desmaiado lá com uma garrafa de uísque vazia. Ou seja, ele ficou 40 anos sem beber e bebeu uma garrafa de uísque. Tava num estado ali comatoso, foi levado pro pronto-socorro e tudo mais. E voltou no tratamento. Foi uma recaída única, né, com um litro de uísque. E aí falou, não sei o que que me deu, um estalo, pelo gole de champanhe deu um estalo, por conta do álcool. E, assim, acabou com a memória do casamento, no sentido que todo mundo ficou com essa memória do casamento, né. De ele ter recaído e tudo mais. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala, não, mas faz 5 anos que eu tô limpo. Cara, esse senhor tava há 42 anos limpo. Então, é muito triste nesse sentido, né. Porque é uma coisa que a qualquer momento vai voltar. Então, eu vejo algumas esposas, algumas mães que chegam assim, Ah, doutor, e aí? Vai ter jeito? Tem esposa, às vezes, que fica em dúvida se vai ficar com um companheiro ou não. Ah, mas se é isso, vai mudar? Depende muito da pessoa, às vezes é um gatilho, né. Quantos pacientes que eu não tive que recaíram por conta de um luto? Mãe faleceu? Vai pro bar. Aconteceu alguma perda? Vai pro bar. Teve uma traição, o sócio roubou na empresa. Recai. E depois ele sofre com isso, né. Ele não é... No momento ali que ele tá usando, ele não percebe. O prazer é só na hora, né. Porque depois vem culpa, né. O problema é quando os familiares ao redor começam a normalizar de uma forma, tipo assim, ah, tá tudo bem, tem muito tempo que você não usa. Já tá na hora já da gente se enfrentar. Já tá na hora da gente ter uma vida social. Ah, vamos sair ali. E pessoas terceiras começam a querer tomar decisões por você, sendo que você nem quer aquilo ali, né. Sim. Nossa, Rodrigo, isso é muito importante. Porque assim, já teve paciente que ficou assim, seis meses internado comigo. Seis meses. Não é que é seis meses você ficar no hospital psiquiátrico? Não passa, né. Parece cinco anos. E parece que é mentira, né. A família recebeu a pessoa no churrasco. Aí vai, um churrasco sem álcool. Não, churrasco com álcool. Assim, ele ficou seis meses internado por conta disso. Ele saiu pra comemorar ali a união da família, churrasco com álcool. Então acho que assim, isso pra mim, né, e foi o que eu falei pra família, porque logicamente ele recaiu e reinternou. Vocês não respeitaram a doença dele. Não respeitou. Eu não acho que a família inteira tem que se abdicar de tudo por conta da pessoa. Mas eu acho que inicialmente, a gente faz escolhas pra ajudar o outro. Se é difícil pelo outro, vamos fazer um churrasco sem álcool. O que que tem? A união que é importante. Não é o álcool que é importante. A gente tá celebrando o álcool. A gente tá celebrando a união, né. E aí às vezes tem alguns jeitinhos, né. As pessoas falam, vamos fazer o churrasco. Aí você me convida aqui pra um churrasco. Aí eu falo, Rodrigo, eu não bebo. Compra a Heineken Zero. Aí você, beleza, você compra ali. Aí você compra três só. Pão duro, compra três. Acaba as três. Aí tem a Heineken Normal. Você acha que eu vou parar de beber? Porque acabou a zero? Ou você acha que eu vou pra normal? Vai pra normal, com certeza. Então não adianta. Então às vezes as pessoas têm alguns jeitinhos, né. De, ah não, a gente fez churrasco, mas tinha cerveja Zero Álcool. Tá, mas aí acabou a Zero Álcool, ele vai pra cerveja com álcool. Mas e aí, Ju? Tem que envolver a família e fazer uma terapia familiar, todo mundo envolvido? A gente pede pra família. Ou o paciente tenha... Se a família não ajuda, né. Então a gente escolheu o núcleo que ajuda. Então às vezes só a esposa e a mãe que colabora. Ó, o pai não vai parar de beber. Ele todo sábado é sagrado. Ele vai pescar, volta e vê o Palmeiras bebendo a cerveja. O pai não vai ajudar. Olha, você não vai na casa do seu pai até a gente sentir que você tá pronto de estar com uma pessoa bebendo sem você beber. Nesse momento você não tá pronto. Então é o que a gente fala. A pessoa tem que escolher ambientes, lugares e pessoas. Você não vai conviver com uma pessoa que bebe. Mesmo que seja seu pai. Esse senhor teve uma recaída, pra ele depois foi mais fácil, por ele estar 42 anos limpo. Não, eu tive uma recaída. Ou a dificuldade é a mesma. Era como se estivesse começando um estar caseado. Foi fácil, porque ele não tinha fissura. Ele não tinha vontade de beber. Tanto é que ele falou assim, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que deu na minha cabeça que deu o estalo. Porque no outro dia, né, que ele ficou no hospital, assim, na segunda-feira, ele não tinha vontade de beber. Então o tempo é importante. Quando você distancia muito o tempo. Por mais que você tenha... Apesar que até isso eu tenho medo, assim, de falar, tá ligado? Porque, tipo assim, eu fui viciado, por exemplo, em cigarro. E hoje eu sinto zero de vontade de fumar. Zero. Mas a hora que... E nem quero comparar. Cigarro não é nada perto disso aí. Mas, assim, eu tenho medo de, às vezes, numa festa, pegar um cigarro e falar assim, nossa, eu vou recair, vou voltar a fumar. Eu tenho esse medo. E aí eu evito. Mas eu tenho medo até dessa conversa nossa. Já, às vezes, um viciado falar assim, pô, eu tô 42 anos limpo. Se eu cair uma vez aqui, depois vai ser mais fácil. Eu vou conseguir ficar normal de novo. É, a gente entra na mesma história do risco-benefício, né? Tem o risco da pessoa não ter o... De não ter uma recaída que vai ali prevalecer a recaída, né? Dela voltar rápido. Muitas vezes eles chamam de lápis. Eu tive um lápis, não foi uma recaída. Foi um uso único. Mas tem o risco da pessoa voltar e ficar ainda mais compulsiva. Porque ficou tanto tempo sem o prazer ali, que aí na hora que ela começa, ela não consegue parar. Você acha que volta mais forte se voltar então? Volta mais forte. Então, assim, não dá pra saber. Nesse caso específico desse senhor que eu atendi, né? Que é meu paciente. Ele não tinha vontade de álcool. Então, assim, ele sempre ficou... Ficou muito vigio no sentido de não beber. Porque ele parou de beber na juventude justamente porque ele teve um acidente de carro que o amigo dele morreu. Ele estava embriagado e o amigo dele morreu nesse acidente. Na época que não tinha lei seca e que ninguém... Todo mundo bebia e bebia dirigindo, né? Bebia a escola ali e dirigindo. Naquela época não tinha essa... Essa... A lei que a gente tem hoje. Então, ele parou de beber não só por conta da questão dele não ter freio pra beber. Mas foi porque ele tinha muita culpa da morte desse amigo dele. Entendeu? Então, ele tinha um motivo a mais pra parar de beber. Só que é um tiro no escuro, a gente não sabe. Pode ser assim, que a pessoa fala... Não, tô segura aqui. Pode me dar o cigarro aqui que eu não fumo há 20 anos e eu não vou voltar a fumar. E aí ela voltar de uma maneira compulsiva. E você falou que não pode comparar. O cigarro é um dos vícios mais difíceis. Ah, não sei. É difícil. Ele é um vício aceito. Se você falar, gente, vamos dar uma pausa aqui no podcast que eu vou fumar ali. Alguém vai te julgar? Não. Eu vou. É difícil, é difícil. Não, mas assim, vende na padaria. Você fuma na rua. Sim. Antigamente, assim, há 40 anos atrás, o pessoal fumava dentro do avião. Não é absurdo, sim. Eu conheço um médico que fumava na sala de cirurgia operando. Exato. E assim, você vê esses filmes, pega os filmes da Netflix de hospício, assim, tava o cara atendendo lá, o psiquiatra atendendo o cigarro lá. Sim, sim. Então, assim, era a coisa mais normal do mundo, né? Hoje, por conta, não pode mais fumar em lugar fechado, né? Eles foram restringindo a questão do cigarro. Então, acabou que até diminuiu, né, a prevalência das pessoas que fumam por conta disso. Aí, o que a indústria pensou, né? O pessoal não tá gostando do gosto do cigarro, não tá gostando do cheiro, não pode fumar em lugar fechado, vamos inventar um negócio com um gostinho melhor, né? Pra pegar a rapaziada, né? Pegou o cigarro eletrônico. Cheiro gostoso. Você acha que foi inventado pela mesma indústria, tá badista? Mesmo. É? O gosto é gostoso. Gostinho de morango, gostinho de melancia, gostinho de babalú. Eu não experimentei aquela merda. É gosto de chiclete. Aham. Você não fica com a sensação ruim na garganta. Não é quente. Ou é a temperatura normal ou fria. Não dá cheiro no lugar. Então, fumei no carro, cheguei aqui e vocês não ficaram assim. Ah, a doutora Juliana tá com cheiro. Não fica. O cheiro de cigarro eletrônico não fica. E você fuma dentro do lugar fechado. O cara tá no escritório dele e tá fumando ali e não fica com cheiro no ambiente. Senão atrapalha o outro. Você acha que é um vice igual do cigarro normal? Tem nicotina igual, né? Pode vicear mesmo. Mas quando você fumava, por exemplo, o cigarro convencional, aquele filtro amarelo ali, você fumava aqui e eu também tava sendo prejudicado com a fumaça. Sim. No caso desse eletrônico, a pessoa que tá compartilhando aqui o ambiente também vai ser afetada? Então, não tem a fumaça, né? Igual do... Porque a fumaça é que era o fumante passivo, né? O fumante passivo ali, né? Não tem mais, né? Isso não tem. Desse lado é bom, né? Pra isso foi melhor. Pra isso foi melhor. E fora o mau cheiro, que eu vou te falar, o cigarro, aquele comunzinho. É. Então, eu vou te falar, o cigarro, aquele comunzinho, que eu vou te falar.